A primeira edição dos Jogos Abertos de Capoeira de Pato Branco será realizada no dia 27 de julho no Largo da Liberdade. O encontro prevê a participação de mais de 100 atletas na região convidados para o evento. Mestre Bugri, do Movimento Capoeira de Pato Branco, lembra que as inscrições podem ser feitas até o dia do evento e ser um momento de valorização do esporte da cidade e região. O objetivo é levar para os atletas a motivação, que eles podem conseguir participar de um torneio, que é o primeiro lugar, o segundo lugar, o terceiro lugar. Treinar a capoeira não é só dentro da sala, é sair fora dela, participar do torneio, campeonato, até ir para o Mundial de Capoeira. Esse é o nosso objetivo. E convido todo o pessoal da cidade, município vizinho, para vir prestigiar esse nosso trabalho da família Movimento. E os capoeiristas que estão por aí, que moram perto, estão convidados, façam suas inscrições, venham participar, tragam seus alunos, motive eles para não desistir da capoeira e virem. Obrigado.